Salve, valorosos! Estou aqui fazendo um dos vídeos mais pedidos da história desse canal que é como montar um bom time de Valorant, que é uma questão extremamente delicada mas que eu já adianto que com alguns ajustes ali e aqui você consegue sim, através da escolha dos agentes fazer aí um ambiente harmônico, um ambiente sinérgico em que cada um dos participantes seja responsável por uma parte importante da equipe pra conseguir a vitória tanto no ataque quanto na defesa e eu já quero adiantar pra vocês que é impossível eu fazer um vídeo desses sem antes diferenciar solo kiwi do pessoal que está jogando em party fechada, beleza? o pessoal que está jogando em time, beleza? são duas coisas totalmente diferentes e seria muito genérico da minha parte fazer um vídeo sem diferenciar isso tudo então eu vou fazer aqui um vídeo pra você que está jogando em solo ou até um duo e pra você que está jogando em time fechado, beleza? vai ficar tudo no mesmo vídeo com explicações diferentes apenas você diria qual? você diria que é o pessoal que está jogando solo ou o pessoal que está jogando em time fechado se você respondeu que é o pessoal que está jogando solo, errou! na verdade o mais fácil de explicar é basicamente a galera que está jogando em time fechado porque quando você está jogando em time fechado, essa é a principal comp para você fazer no seu time infinita! existe uma comp infinita pra você fazer aí com o seu time quando você está jogando com o time fechado peraí, mas como assim? você pode pegar o que você quiser você pode, se quiser, pegar quatro duelistas e botar um solva que você vai fazer uma comp boa pro seu time onde eu quero chegar com isso? eu quero chegar que se você estiver jogando de time fechado você cinco tem as suas táticas vocês conhecem o que o seu parceiro ali vai fazer ou não vocês conhecem basicamente todos os lugares em que vocês costumam rushar ou defender vocês têm uma comunicação extremamente avançada então vocês não precisam de instrução porque vocês podem montar a sua própria tática o seu próprio meta que indifere dos personagens é diferente de vocês chegarem, por exemplo, e pensar ó, precisamos montar uma comp que tenha obrigatoriamente um Cypher isso não existe o Cypher é um personagem muito útil e por consequência ele é muito picado nas equipes profissionais, por exemplo o principal caso que eu me lembro agora nesse exato momento é o da Sage no início do Valorant, assim, tipo, no início não até no início pra, tipo, um mês atrás, na verdade era unanimidade todo time precisava ter uma Sage todos os times um time que não tivesse uma Sage era uma aberração era um time troll, vamos denunciar aí veio a TSM com o primeiro meta sem Sage da história deu o que falar naquela vez que eles ganharam sem nenhuma Sage e agora Sage já não está mais no meta obrigatoriamente agora o time pode montar uma estratégia sem Sage por quê? porque a galera daquele time viu ali o que eles podiam fazer em determinado mapa, em determinadas circunstâncias viram as características do seu parceiro e pensaram, cara, eu prefiro mais uma Smoke do que uma Sage ou eu prefiro mais um duelista do que uma Sage entendeu? então, esse é o lance quando você está jogando em equipe pensa nas características de cada um dos seus amigos dos seus parceiros de equipe e depois você pensa nos agentes porque vocês têm uma comunicação muito mais avançada vocês têm aí uma sinergia muito maior do que alguém que nunca jogou com outra pessoa na vida na solo kill beleza? então, não interessa qual que é o agente que você vai pegar se você estiver trabalhando em equipe monta a sua estratégia e depois veja quais dos agentes que vão ser úteis para você claro, né? que alguns meio que já vão ter uma porcentagem muito grande de cair nos times de vocês, né? por exemplo, é muito provável que vai ter uma Sage é muito provável que vai ter um Cypher mas se caso não caiba na tática de vocês tá tudo certo, monta a sua estratégia e seja feliz agora vamos para o mais interessante que é com relação a solo kill, né? se você está jogando solo ou até em dupla assim, você vai chegar lá na partida na sua ranqueada e cara, aí você vai jogar com uma galera que você nunca viu antes você não conhece o Joãozinho que vai estar jogando ali do seu lado então o negócio precisa ser um pouco mais improvisado vocês não têm tempo suficiente de bolar uma estratégia que realmente funcione e que seja muito difícil de counterar vocês têm meramente o tempo da partida ali e montar uma estratégia dura muito tempo então tem algumas dicas de montagem de agentes realmente que na solo kill é muito importante você fazer existem alguns agentes não agentes específicos mas alguns agentes que fazem que têm um determinado comportamento que são muito importantes você pegar para você ter sucesso com uma galera nova uma galera que não esteja acostumada a jogar com você por exemplo, eu vou dar logo aqui de cara o tapa na cara da galera que não quer ouvir, tá? duelista importa sim e isso é uma verdade que inclusive eu ignorei durante muito tempo não que eu dissesse que os duelistas eram os piores agentes do jogo mas eu menosprezava realmente o papel que eles cumpriam para o time porque sempre que eu ia pensar numa composição de agentes eu sempre pensava na defesa mas Valorant é defesa e ataque então não adianta nada eu ter um duelista de repente se eu tiver um duelista eu posso estar ferrando o meu ataque então eu tenho que pensar muito bem realmente se uma comp com um duelista é a melhor coisa a se fazer e eu geralmente acho que uma comp balanceada em solo queue e jogando em dupla é uma comp que tem dois duelistas eu acho que dois duelistas é uma quantidade bacana para você ter no seu time menos que isso até pode rolar um duelista até pode rolar agora três duelistas eu já acho que vai ficar zoado porque se você não fizer pontos no ataque depois para defender vai ser um pouco complicado entendeu? outra coisa que eu acho muito importante você ter na solo queue é cara, na verdade isso aí é meio que necessário mesmo entendeu? é smoke você precisa ter uma smoke beleza? sem smokes fica muito complicado de você tirar uma mira de um operator tirar a visão de alguém que tiver uma visão privilegiada tirar, marotar entendeu? dentro de uma série de coisas eu não preciso dizer para vocês qual é a importância da smoke basicamente porque a smoke é por si só ela é uma coisa incrível então eu colocaria no time no mínimo um Omen ou um Brimstone é importantíssimo que tenha um Omen ou um Brimstone em qualquer comp beleza? eu geralmente prefiro o Omen porque as smokes dele não gastam elas renovam com o tempo e também vai pela qualidade das plays você pode dar com TP coleta de informação com a ult e tal mas o Brimstone é um personagem que dispensa comentários então a galera que quer usar Brimstone em vez de Omen ou Omen em vez de Brimstone tanto faz o importante é você ter uma smoke daria para incluir a Viper aí também porém a Viper para atacar com smoke é complicado beleza? eu acho complicado você atacar na smoke da Viper porque você precisa saber pixel e você só vai poder smocar um lugar e se você quiser pegar mais uma smoke você vai ter que pegar aquele orb de volta é complicado você atacar de Viper na questão das smokes tem a Jett também pode-se usar a Jett também o lance é que usando as smokes da Jett você vai estar primeiro que a smoke dela dura pouco e também a menor smoke do jogo então você já sabe que você vai cobrir uma área menor e em menor tempo e tem também o lance do risco você pode controlar a trajetória da smoke da Jett mas aí você precisa ser muito preciso com seu mouse e fazer uns flicks que de repente você não consiga então depender das smokes da Jett não seria a melhor opção eu não substituiria o Omen ou o Brimstone por uma Jett mas os dois podem sim coexistir no mesmo time lembre-se duelistas e smoke podem sim coexistir no mesmo time já que eu estou falando em duelistas e também estou falando em smoke que é um negócio muito importante é um negócio muito específico outra coisa que eu acho que tem que ter no time já talvez um pouco menor se eu fosse colocar num rank eu colocaria abaixo da smoke mas eu colocaria também como muito importante tem que ter uma bang o que é uma bang? uma bang é meramente alguma coisa que causa a visão turva dos inimigos que tira a visão dos inimigos você toca uma flashbang vem de flashbang o nome do CS aquela granada de luz você toca e clareia toda a visão da tela do adversário por um ou mais segundos Phoenix, Reyna qualquer um dos dois são excelentes eu prefiro a Reyna porque a bang dela pode inclusive tirar a visão de alguém que estiver cravado obriga a pessoa a dar uma dança de posição de repente sair dali ou tentar um lucky shot mas o Phoenix também é excelente pra isso Homem, tem bang? tem mas a bang do homem não se compara na minha opinião a bang do Phoenix ou da Reyna porque a bang do homem na verdade o que ela faz ela causa near sight não é bang ela não banga na verdade ela não cega ela causa near sight ou seja se você estiver perto do inimigo que estiver bangado pela bang do homem ele ainda vai te enxergar porque a visão dele se limita a perto pra perto, tá? então apesar de quebrar um galho bacana se você não tiver nenhuma outra bang no jogo a bang do homem e da Reyna é muito melhor do que uma bang de um homem a bang do homem ela é limitada digamos assim, tá? Renan, e o Breach? o Breach ele é um bom personagem pra fazer bang? cara, ele até é sabe? o problema é o seguinte o Breach não é um duelista e o Breach é um personagem que se você for utilizar ele pra fazer as bangs você vai ter que queimar o outro slot e aí você vai fazer o que? você vai tirar um duelista? você vai tirar uma smoke? ou você vai tirar um sentinela? e eu já vou chegar nos sentinelas daqui a pouquinho e você vai entender a importância dos sentinelas nesse jogo se é que você já não entende, tá? mas enfim o Breach tem esse problema o Breach tem umas bangs até que boas mas primeiro você vai tirar quem pra botar um Breach? e segundo depende de uma parede esse lance aí da bang depender de uma parede é ruim na minha opinião sabe? então eu botaria o Breach lá atrás se eu fosse colocar a ordem dos personagens que vão bangar pro time beleza? e por último tem os sentinelas os sentinelas não tem muito o que dizer não tem muito mistério eles são simplesmente os personagens que vão defender e colher informação pro seu time são os personagens pra causar o maior número de sabotagens também são personagens incríveis todos os times na minha opinião tem que ter no mínimo dois sentinelas beleza? menos que isso eu já acho que fica um pouco ruim pra quem não sabe os sentinelas são Sage Killjoy e Cypher só de você ver que são esses três aí você já sabe que são é realmente um cargo importantíssimo em uma equipe beleza? então Cypher é um personagem que coleta informação é um personagem que causa sabotagem que o Joy coleta informação também causa dano Sage desacelera o adversário cura revive entendeu? então assim são personagens realmente importantíssimos tem um lance que é importante eu falar pra vocês tá? um sentinela não gosto dois sentinelas adoro três mais ou menos mais ou menos mais ou menos porque imagina você ter um time com Sage Killjoy e Cypher poxa é uma defesa incrível mas aí cai na mesma no mesmo problema dos três duelistas você além de defender você vai ter que atacar da mesma forma que um time com três duelistas vai ter mais dificuldade de atacar de defender no seu momento de defender os times com três sentinelas vão ter mais dificuldade na hora de você fazer um ataque então você tem que pensar bem aí nesse ponto você vai ter que balancear eu diria que o principal problema quando você vai montar uma comp solo ou duo é realmente balancear aí esse lance dos sentinelas e duelistas eu diria que o ideal é você ter dois duelistas dois sentinelas e uma smoke entendeu? porque se você for fazer três sentinelas e dois duelistas você vai sacrificar smoke a não ser que você tenha uma jet e ainda assim vai ser uma smoke que não é tão efetiva quanto uma smoke de um homem de um brainstorm que cai em qualquer lugar entendeu? então eu faria assim se eu fosse jogar solo kiwi eu faria dois duelistas eu faria dois sentinelas e uma smoke e não interessa quais dos personagens que sejam, tá? os duelistas de preferência um que tenha uma bang se não tiver nenhuma tudo bem dá pra fazer de repente a do homem mas segundo os duelistas tiver uma bang melhor ainda se for um mapa aberto com uma senti ter uma jet seria incrível que pode atacar de vários ângulos diferentes e os sentinelas cara, depende muito da sua preferência eu não faria que o joy cypher eu faria a sage e mais um dos dois aí depende da sua gameplay do que você prefere jogar mas eu faria sage e killjoy ou sage e cypher beleza? mas se você tiver dois sentinelas dois duelistas e uma smoke eu acho que já é meio caminho andado pra você ter uma ótima combi numa solo kiwi ou num duo beleza? esse aí é o tipo de time que eu gostaria de jogar que eu gosto de jogar inclusive quando eu tô jogando na ranqueada eu adoraria ouvir o que você tem a dizer sobre isso no campo de comentários tamo junto até o próximo vídeo ou até a próxima live link nos comentários na descrição tamo junto até nós tchau 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 tchau